Imagina você aí depois daquela noite especial, aquela noite maravilhosa, acordar do lado dela. Sim, dela. É dela que eu estou falando. Imagina você acordar assim. Olha só que coisa bonita. Imagina. Só fica pensando. Você dormindo e acordando ao lado dela. É assim que o Germán Cana está fazendo depois desse final da Libertadores. Essa foto foi postada por ele hoje nas redes sociais. E, cara, é tanta repercussão, é tanta coisa que acontece depois de um título como o do último sábado, que fica difícil dar conta de tudo. E para mim passou despercebido, não sei para vocês, mas para mim passou despercebido uma entrevista que o Felipe Melo deu ainda no gramado. Não sei se vocês viram, mas eu particularmente não tinha visto. E olha só a forma como ele falou. Tantas lágrimas deste miúdo, Felipe Melo, 40 anos. Minha família está ali, cara. O meu pai está ali, minha mãe. A minha avó, meus filhos, minha esposa. Eu prometi para eles que eu seria campeão da Libertadores com o Fluminense. Eu sou homem de palavras. Agradecer a Deus. Agradecer a Jesus. O tipo do Fluminense merece o grupo. A família Fluminense não é feita só de jogadores. A família Fluminense é feita desde o cara do vigia. A tia da massagem. A tia que vai. O Fluminense é campeão. Porque o Fluminense começou atrás deste título. Ano passado, quando perdeu para o Olímpia. Então, o sub-40 do Fluminense conquistou uma situação que é inédita. É um título inédito. E eu glorifico muito o nome de Deus por isso. Eu tenho que glorificar o nome de Deus. Entendam, gente. O impossível é para o ser humano. Para Deus não existe impossível. Eu estou assim, ratônico, tudo o que está acontecendo. 40 anos de idade, depois de ganhar meu terceiro Libertadores. Num clube maravilhoso como o Fluminense. Eu sei que meu pai está orgulhoso de mim agora. Eu sei disso. Eu sei dos meus filhos. Estão orgulhosos de mim. É minha esposa, é minha mãe. Parabéns, torcedor tricolor. Que vocês vieram aqui e fizeram a festa. E quando a gente mais precisou, vocês estiveram conosco. O Fluminense é campeão da América. Graças a Deus. E, cara, eu não estou exagerando, não. Ver ele falando dessa forma, já vem uma... Cara, não tem como não se emocionar com isso. Porque esse cara está com mais de 40 anos de idade. E olha a emoção dele. É o que eu venho falando já há muito tempo. Parece que ele está conquistando a primeira Libertadores, cara. Parece que ele está começando a carreira agora. Olha só o peso que o cara tinha o olho das costas. Fala, sub 40, o Fluminense venceu. Tanta gente falou nos jogadores velhos, 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 velhos. E mostra mais uma vez que quando ele disse, já há algum tempo, que essa seria a conquista mais especial para ele, por ser a primeira conquista do Fluminense, mostra que nada daquilo que ele falou é da boca para fora. E nada daquilo que ele fala realmente é da boca para fora. Ele fala porque ele realmente acredita e porque ele realmente tem fé. Eu não vou ficar falando de novo tudo sobre o Felipe Mello, porque eu já falei várias vezes aqui. Senão vai ficar repetitivo. Mas não tem como não exaltar esse cara. Não tem como não colocar esse jogador numa prateleira especial da história do Fluminense, mesmo num curto período, mesmo já rodaram, tendo passado por vários clubes, revelado por rival. É um cara que, de uma dedicação e de uma transparência, ele consegue transmitir um sentimento tão verdadeiro de prazer de estar vestindo essa camisa e da emoção, falando do pai, falando da família. Cara, é espetacular. É um exemplo, eu não vou me estender, é um exemplo, mais uma vez, é um exemplo para qualquer jogador que sonha em ter uma carreira de futebol. Como atleta, o Felipe Mello é um exemplo. Como pessoa, eu não o conheço tão bem assim. Parece ser um cara extremamente correto também, enfim, sincero. Mas como atleta, eu não tenho dúvida de que ele deveria ser uma referência para qualquer um. E por falar em emoção, ontem a jovem Luísa que viralizou naquele vídeo que eu até trouxe aqui para o canal, um vídeo que emocionou o Brasil inteiro. Ontem ela deu uma entrevista à Globo e ela voltou a se emocionar. Cara, não tem como. Sério, não tem como isso aqui. Você está feliz? Ainda está comemorando aquele jogo? Sim. Como é que está o coração? Bom, está alegre, está feliz, está gritando. Eu senti que meu coração estava bom, estava acelerado, estava bonito. Eu vi meu time ganhar. O que o Fluminense representa na sua vida? Tudo. Tudo na minha vida. A Luzia foi ao estádio acompanhada do pai, que hoje à tarde estava no trabalho. O Diego, fanático torcedor do Fluminense, tinha feito uma promessa à filha. E a gente fez uma promessa que ele só ia me levar, só na final da Libertadores. Ele cumpriu? Sim. O que é que se faz num estádio de futebol que é maravilhoso e que você gosta muito de fazer? Ver o meu time ganhar e levantar e cantar a música. Você está emocionada de novo? Sim. O Fluminense ganha de ver todo mundo alegre, feliz, 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 levantando a taça. Muito bom. Ela me contou que tem um sonho. O Fluminense foi campeão e está muito feliz, muito emocionada, né, Luzia? Só que está faltando alguma coisa, né? O que é que está faltando? Autógrafo do Cano. O Cano me dá um autógrafo. Ô Cano, vamos providenciar esse autógrafo, né? Eu falei o nome dela errado, né? Luzia, não é Luísa. Eu falei, inverti ali. É Luzia. O nome dessa torcedora linda. E é muito bonito ver essa emoção genuína, emoção de uma criança. E você vê o que o futebol é capaz de fazer com a gente, né, cara? Ela se emociona só de lembrar o que ela viveu numa entrevista. Normalmente a criança fica acanhada, às vezes com vergonha. Cara, que coisa maravilhosa. O Fluminense tem que providenciar um encontro dessa garotinha com os jogadores. Mas é isso que determina a eternidade dos clubes. E a eternidade de um clube como o Fluminense. São essas crianças, é esse sentimento que, acontece o que acontecer, o Fluminense sempre será eterno. Por isso, por esses torcedores que estão chegando aí, que vão continuar amando e exaltando o clube. E agora eu vou trazer uma notícia pra vocês. Simplesmente espetacular. O Fluminense conseguiu uma grande vitória na justiça. e o tal do Hudson ficou... Não posso falar essa expressão aqui, mas vocês sabem o que eu quero falar. Foi humilhado, né? O Melão postou aqui no Twitter, lá na rádio Melão, que a justiça julgou como improcedente a ação absurda, a ação de mal-caratismo, que o Hudson moveu contra o Fluminense na justiça. Você lembra na época que ele sai, ele teve uma lesão grave, o Fluminense dá todo o amparo ali durante a recuperação dele, espera o retorno pra ele ser devolvido pro São Paulo, faz tudo que tinha que fazer, e mesmo assim, o Hudson, num ato de covardia, num ato de mal-caráter, ele foi lá e processou o Fluminense. e ainda vai ter que pagar as custas de quase 29 mil reais no processo. Que coisa linda! Esse valor foi calculado em cima de 1 milhão e 428 mil reais, valor dado à causa. Ou seja, ainda vai ter que pagar quase 30 mil reais desse processo. Na época, o pessoal começou a me marcar de novo, eu nem lembrava disso aqui, mas eu escrevi essa mensagem aqui pra ele, e serve muito... Deixa eu só alterar aqui... E serve muito pra esse momento também. Olha aqui. Esse mal-caráter, esse palhaço, ainda foi depois tripudiado ao Fluminense nas redes sociais. Me ajudem aqui com uma questão. Entre São Paulo, Santos, Cruzeiro e Fluminense, qual clube com menos títulos e menor torcida? Aí eu escrevi essa mensagem aqui pra ele. Uma mensagem super carinhosa aqui pra ele. Na época, isso me revoltou demais. Ainda revolta, né? Um jogador que não é nada, não foi nada... Ah, Cruzeiro e Fluminense vai falar, ah, mas foi muito importante na Copa do Brasil. Parabéns! Eu duvido que o Cruzeiro e Fluminense, daqui a 10 anos, vai lembrar da existência do Hudson. Nenhum clube vai lembrar. Porque ele foi praticamente... Não vou dizer irrelevante. Teve ali seus momentos, mas tá longe de ser um jogador que vai ficar marcado na história de clubes gigantes como esse. Todos esses aí. Então Hudson, você tentou dar uma desperto? Você tentou colocar no bolso uma grana injusta? Uma grana que poderia ser... Que seria fruto de um ato muito desonesto? De um ato muito escroto, babaca, baixo, covarde. E, finalmente, ainda bem que a justiça teve o bom senso de não só indeferir, mas como ainda fazê-lo pagar pelas custas do processo. Então, parabéns, Hudson. Parabéns pela insignificância. E, por isso, talvez, por atos como esse, você tenha encerrado a carreira tão cedo, né? E, para fechar, começou já há algum tempo surgir a especulação de que o Fluminense poderia ir atrás do Gustavo Scarpa, atrás de um possível retorno do Scarpa. Ontem, o Tiago Ferreira da Hora do Flu, o meu amigo Tiagão, falou que o Fluminense tem, sim, interesse no retorno dele, caso seja viável, caso seja possível. Eu não consegui confirmar essa informação ainda, mas, de antemão, eu já pergunto para vocês, vocês aceitariam de volta o Gustavo Scarpa para o Fluminense? O que vocês acham? Depois de, enfim, eu sei que muitos torcedores pegaram um ranço danado em relação ao Scarpa depois que ele sai e provocou o torcedor do Fluminense algumas vezes em alguns jogos contra o Fluminense. Ele saiu pela porta dos fundos, isso é fato, a gente lembra como ele saiu. Enfim, por isso, muita gente tem um pé atrás e não gostaria de ver o Scarpa com a camisa do Flu. Mas, a gente está falando de um dos jogadores que mais tiveram destaques recém, que mais se destacou recentemente aqui no futebol brasileiro pelo Palmeiras, jogador muito irregular, foi muito importante nas conquistas do Palmeiras e aqui no Brasil faz a diferença. Acho que, para mim, é fato. E eu sei que a torcida, a parte da torcida tem uma implicância com ele, mas a verdade é que, pelo jogador que ele é, pela qualidade que ele tem, se ele aceitasse voltar e conseguir se entregar o que ele entregou no Palmeiras, eu acho que todo mundo, no fim das contas, ia acabar deixando um pouco estilado. Não sei se estou falando de Becheira, não sei o que vocês acham. Mas, enfim, tem até uma entrevista, foi a última que ele deu, que ele falou de Fluminense. Vamos reenabrar aqui o que ele disse. Todos os jogos contra o Fluminense para mim foram muito ruins. Então, cara? Principalmente no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, até que mais de boa, mas todos os jogos contra o Fluminense foram uma carga emocional muito forte, sabe? Nossa, o último, então. E eu pensava, nossa, velho, tem oportunidade, tomara que eu faça um gol, tá querendo muito fazer um gol. Mas, sei lá, não fluía, mano. Era um negócio de louco. Porque é independente de tudo que aconteceu, tá ligado? Das escolhas que eu fiz e que eu não me arrependo. Tenho uma história lá e foi muito legal de viver tudo que eu vivi no Fluminense. Foram, acho que, cinco anos também, só que bem diferentes daqui do Palmeiras. Peguei um pouco de base lá, tal. Um momento muito especial. Tive uma saída estranha e aí toda vez que eu joguei contra o Fluminense as pernas, tipo, não estavam à vontade, sabe? É muito louco. Era tipo o final de Libertadores pra mim, todos os jogos. De tensão, assim, sabe? É. Aí os capos, eles não se arrependem da forma como ele saiu. Enfim, teve os motivos dele, mas que deixou bem claro que não era algo natural jogar contra o Fluminense. Então, primeiro tem que saber se os capos têm vontade de voltar. Se ele quer voltar, porque ele queria muito pra Europa ficar lá, mas até agora não deu certo. então tem que saber se ele tem vontade de voltar. Se ele tiver vontade, é óbvio que o Palmeiras também vai se interessar, o Flamengo também já demonstrou o interesse dele, então não seria uma contratação fácil, muito pelo contrário. Seria difícil. Mas hoje o Fluminense tem também mais condições de investir no nome de peso. Tem premiação no Comebol, é óbvio que o clube tem muitas pendências ainda, mas até a visão que todos têm do Fluminense passa a ser diferente depois dessa conquista. A gente tem que lembrar que o técnico do Fluminense é atualmente o técnico interino da seleção. O Fluminense vai disputar campeonatos importantes, vai voltar a disputar Libertadores ano que vem, tem Recopa, tem o outro Mundial que vai vir por aí. Então, cara, essa conquista coloca o Fluminense num nível completamente diferente de visão de mercado da visão que outros jogadores têm. então não descartaria. Agora tem que saber se ele gostaria de voltar e como que seria a aceitação da torcida, a aceitação de vocês. Mas que é um jogador de outro nível para o nosso futebol acima da média, isso para mim é indiscutível. Não sei o que vocês acham, mas enfim, deixa aí o seu like, se inscreva no canal do Lessa. Tamo junto e ao longo do dia a gente volta com mais informações. Ah, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da Mais Ágil. Se você está com problema financeiro, se você quer uma grana para fazer algum tipo de investimento, para investir em um negócio, para fazer uma viagem, conte com a Mais Ágil para antecipar o saldo que você tem no FTS. Tem lá uma grana retida no seu fundo de garantia? A Mais Ágil faz essa antecipação em poucos minutos você recebe esse dinheiro na sua conta sem complicação. É só entrar em contato aqui através da descrição deste vídeo, final do ano está chegando aí, tem sempre aquelas contas a mais, então entre em contato com a Mais Ágil que eles vão te ajudar. Valeu! Tchau!